A pirataria como uma função de mercado Em termos de marketing, a maneira mais efetiva de lançar novos produtos é através do uso de amostras grátis. Em 1978, a Lever Brothers, precursora da Unilever, gastou 15 milhões de dólares para entregar amostras grátis de seu desinfetante bocal a dois terços de todos os domicílios americanos. A estratégia foi um sucesso e o produto permaneceu no mercado até os anos de 1990, 12 anos. A importância da amostra grátis é que ela faz o produto chegar às mãos dos consumidores de modo que se possa testá-lo. Se os consumidores usam a amostra grátis e gostam, é provável que eles acabem comprando o produto repetidas vezes, isto é, se tornem compradores assíduos. Eles podem até mesmo falar bem do produto para outras pessoas, o que levaria a mais compras. Quando começarem a ocorrer compras repetidas e propaganda boca a boca favorável, as vendas do produto dispararão e o corpo de diretores irá considerar o produto um sucesso. A utilização de amostras grátis é o melhor método de introduzir novos produtos, mas também é o mais caro. Não é nenhuma surpresa, portanto, que a revista Forbes tenha feito uma reportagem sobre uma maneira alternativa de se fazer a amostra grátis. Abre citação. Uma gerente de segurança da informação de uma grande fabricante, que pede para não ser identificada, diz ter certeza de que algumas empresas, na verdade, encaram a falsificação como sendo uma grande ajuda aos seus esforços em propagandear a marca. Afinal, diz ela, se algumas empresas distribuem gratuitamente seus produtos para poder expandir suas fatias de mercado, porque elas não iriam gostar que houvesse alguém que incorresse sozinho nos gastos da confecção e da distribuição dos produtos desde que eles fossem cópias de alta qualidade? Feche a citação. A imitação é uma característica universal do comportamento humano, que vai desde o uso de frases e maneirismo de pessoas admiradas até a reutilização de temas famosos em algumas músicas, de imagens reconhecíveis em pinturas e de tramas de abatidas na literatura, e em filmes da Disney. Da mesma maneira, a imitação também é parte normal do processo competitivo de mercados em crescimento. Conforme as vendas de um determinado produto inovador aumentam, competidores entrarão no mercado com suas próprias e mais baratas versões deste mesmo produto. Se o produto inovador está patenteado, competidores farão pequenas mudanças funcionais e de design para poder assegurar suas próprias patentes. Entre parênteses, não se trata de falsificação, o que nesse caso seria uma cópia não autorizada e geralmente muito mais barata. Feche parênteses. E, é claro, o mercador inovador geralmente produz sua própria e mais barata versão, algumas vezes chamada de marca competidora para bater a concorrência. Com o passar do tempo, os preços reais na categoria do produto declinam e a qualidade aumenta. Já as falsificações são produtos pirateados. Como eles geralmente são bem mais baratos que o original, eles tendem a ser mais atraentes para um segmento do mercado mais sensível a preços, ou seja, os compradores de produtos piratas provavelmente não são fregueses regulares do produto original, seja porque eles não podem ou não querem pagar o preço mais alto. Neste caso, qual a mensagem que está sendo enviada ao mercador criador do produto original? Ou ele deve diminuir o preço do novo produto, ou ele deve produzir uma versão mais barata, ou ser o primeiro a explorar uma nova tecnologia, algo que o cinema e a indústria fonográfica escolheram não fazer. Muitas indústrias, incluindo essas duas, sabem que é mais fácil processar a concorrência do que incorrer em boas práticas de mercado, criando inovações. Um estudo descobriu que usuários de software pirateados influenciaram, sobre maneira, pelo boca a boca, 80% dos clientes potenciais desse software a comprar o produto original. Um outro estudo descreveu vários cenários nos quais a pirataria pode ajudar a aumentar as vendas dos produtos originais. O produto pirateado funciona como uma amostra grátis que o criador do produto original não precisa financiar. E quanto às cópias gratuitas, como você compete contra o gratuito, parafraseando o slogan choroso dos novos ludistas que temem a tecnologia digital? Ora, a resposta para essa pergunta é posta em prática a todo momento. Um dos mais recentes e notáveis exemplos disso foi a estratégia adotada pelo escritor de ficção científica, Corey Dr. Row, que, por três anos, distribuiu gratuitamente 700 mil cópias eletrônicas de seu livro, Down and Out in the Magic Kingdom. Após isso, as vendas da versão impressa chegaram a seis edições e superaram todas as expectativas da editora. Dr. Row disse que muitas das pessoas que fizeram o download do livro não compraram a versão impressa e provavelmente não iriam comprá-la, mesmo se não tivessem feito o download. Mas o fato é que a distribuição gratuita criou um burburinho considerável e uma minoria significante realmente acabou por comprar a versão impressa. Compare essa experiência com a ocorrida com o Mises Institute e o livro Onipotent Government. Coisas gratuitas, não importa de elas venham, podem ajudar a vender. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Lembre-se que propriedade intelectual é monopólio intelectual. O texto teve algumas citações de link direto de hiperlink, então eu vou deixar o link do texto sempre, eu faço isso na descrição, o primeiro link. Daí você vai lá e vê os links hiperlinks nos temas que ele citou aí, pra você conferir as validades das fontes, é sempre bom, né? No mais é isso, deixe aquele like transcendental, faça aquele compartilhamento irrefutável e abraço. Tchau! Não esquece de eu ver o canal.